E aí, galerinha, beleza? Radamandis aqui. Então, vocês viram minha intro? Ficou muito show, né? Foi meu amigo Doc Puts que fez. Vou deixar o link do canal dele aí na descrição do vídeo. Vai lá, trocar uma ideia com ele nos vídeos dele lá. Comenta lá embaixo, pá. Ele faz vídeo de Minecraft. Cara, é foda, né? Tá fazendo agora uma série de Technic. Vai lá, curte lá o vídeo dele. Pô, assiste, que é muito maneiro. Technic, pra quem não sabe, é um mod com um monte de mod dentro. Acho que tem 64 mods em um só. É o mod do capeta, Jesus. Constrói tudo. Então, beleza. Fica aí agora com o terceiro episódio de Detonadas de Pokémon, beleza? Fui. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Radamandis aqui. E hoje, vamos dar início ao terceiro episódio do Detonadas de Pokémon FireRed. Beleza, a gente parou aqui na Montemun. Vamos entrar, então. Vai ter bastante Pokémon selvagem. Eu não vou batalhar. Também eu vou evitar os treinadores e eu vou batalhar fora do vídeo. Beleza? Caralho, velho. Exceções! Esses caras aqui, ó. É os caras que se vestem de Pokémon, se não me engano, ó. Cara, a minha vontade de capturar um Zumbat, cara. E vou ler ele pro Crobat. Ah, não. Não é esses que se vestem de Pokémon, não. Me fudiu, ó. Então tá, vamos usar... O Radamandis. Eu não pein nada. Até o último episódio do Pokémon. Não pein nada. O episódio do Detonadas de Pokémon. Caralho, o que é isso? Perfeitivo quando você vira da puta. Fogo e água, né? Filho da puta! Vai perder vida! Toma. Morreu. Seu nome é tchau. Primeiro, meu coisa aí. Aê, coisa aí deu certo. Voltorb. Voltorb. Ih, cara. Brisado esse cara. Ah, fala a verdade. Quem nunca imitou o Voltorb no ventilador? Sai certinho, cara. Não! Puta, agora tá fodido! Não! Boa! Gente, eu acho que essas... Esses bagulhos do Zubat eu vou começar a cortar. Tá. Aqui uma Haricand. Ah, eu tô pegando os ítens. Eu não tô fazendo corretamente o caminho. O Escape Rope. Pra quem não sabe o Escape Rope, quando você tá numa caverna toda perdida, você pega o Escape Rope. Usa ele, você já sai da caverna. Eu vou capturar esse para, só me usar o Cut. Tá bom? A gente vai pegar. Filho da puta. Filho da puta. Eu tenho uma Pokébola só. Vamos tirar um pouco de vida dele. Sphero! Não mata, não mata, não... Ih, caralho. Não mata, Jesus. Não! Filho da puta. Ah, não vou capturar você também, não. Sua bicha. Então tá. Eu acho que eu vou capturar. Não sei, tá? Se o bicho demorar muito, assim, eu vou cortar. Capturar as ideias. Acho que a gente vai pegar o Star Piece. Se não me engano. Vai ter bastante equipe Rocket agora. Mais pra frente. Vamos batalhar só pra vocês verem. Deixa eu ver se a gente tem um negócio aqui. Pra curar. Não tem, não. Droga. Vai ter Zubat, como sempre, né? Todos tem. Essa porra de Pokémon que eu odeio esse Pokémon aí. Eu odeio de ódio no coração mesmo. Vai, morre, então. Morre! Caralho! Boa. Ah, não, antes de nível 18. Ah, tá, tá. Lixo. Eu odeio esse Pokémon também. Mas eu quero nem levar ele pro... Hot Kate, né? Droga. Caralho. Devia ter batalhado aqui, né? One Hit! Trouxa! Zubat! Ah, filho de Deus, Zubat. Ah, tá. Vai tirar metade do sangue. Tira metade, pelo menos. Ixi, fazer filme no vídeo é foda, hein? Essa música é muito foda. Toma, Peck. Apelança, hein? Se der, apelança, hein? Tô usando a minha tática, só, apelão. Tô usando a minha tática, apelão. Ah, ah, ah. Olha lá, que safado, velho. Me deixou confuso fazendo meu sangue. Vou morrer! Ah, eu tô paralisado. Tô confuso. Ah, tá sugando meu sangue. O cara é um filhado da puta, apelão, desgraçado. E eu tô no banano, feião. Vou ficar aqui até que eu não tenho... Paralise real. Não tenho ainda. Vai lá! Boa! Gente, desculpa pela demora. Mas os próximos eu vou cortar. Se for demorado, sim. Ah, agora é a chance, hein? Não, foda-se. Não quero capturar mais. Me irritei com você, sua bicha. Então tá, vamos lá. Gente, eu vou curar meus pokémonos e já volto. Então, galerinha, voltando aqui, vamos lá para a continuação. Zubat! Deixa eu ver se a gente mata... O Pato é o nível 11. Aí eu paro de batalhar. Eu tô fazendo fora do vídeo, né? Caralho, eu sou muito burro. Ah, vou parar mais não. Puta, nem vi o que foi. Mas depois eu mostro pra vocês. Paralise real. Isso é bom. É bom agora, né? Eu vou cortar todos. Cortando. Ops, lembrei. Não vou cortar isso daqui, não. Esse daqui é pra mostrar pra vocês os golpes que ela usa. Tipo esse, filho da puta. Vai deixar eu dormindo. Dormindo. Ah, acorda! Iviçor! Ah, que uma radamante. Toma. A sua cara, sua preta. Ah não, você tá muito chato. Eu vou deixar você dormir. Dorme aí. Não! Ah, então vamos matar. Vai matar todos esses sujos. Então tá. Deixa eu colocar o Iviçor aqui na frente. Qualquer Pokémon tipo Geodude apareceu. Já vou dar uma olhadinha nele. Não você! Você é Geodude, Zubat, maldito! Para, velho. Que chato, cara. Só parece Zubat, Zubat. Ah! Saco! Toma. Você vai ser unirisqueu porque você é trouxa. Só não é tchau. Vai, mole. Ah, que muita paciência não mesmo. Fuck the man. Eu sei nem o que esse porra significa. De novo você, velho! Porra, eu não lembrei nem para vir o Arceus. Hã? Arceus não aparece aqui, tá, gente? Todo mundo sabe. Olha o mouse de novo. Pronto. Caralho. Jesus! Aqui, deixa eu pegar um. Tiff. Ladrão. Acho que esse golpe, se não me engano, a gente rouba o item do outro Pokémon. Vou batalhar com esse Rockwood, não. Ou eu vou? Não, eu vou não, eu vou não. Se quiser, vocês batalham. Ah, viado! Sei lá. Ratatá, só se... Caralho, por que esses caras tentam pegar... Caralho, fica pegando Pokémon lixo, cara. Pega um Pokémon bom. Não sei se vocês gostam do Ratatá, mas eu acho que todo mundo odeia. Porque ele é muito chato, velho. E esse Zubat. O moleque de 5 anos está na caverna. Caralho, no meio da caverna, velho. Moleque de 5 anos, sozinho. Aí tem que ter com dois Atatai e um Zubat, velho. Ah, só no Pokémon mesmo, né? Caralho. E falar, você já foi na caverna cheia de morcego com... Você conseguiu pegar dois Atatai e um morcego. Caverna sozinha. Você sozinha. Ninguém te deu nada mais. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Então... Aí você vem aqui. Pega esse item aqui. Moonstone, pra evoluir o Nidoran. Aqui, ó. Você vai batalhar com esse gordão. Ele vai ter dois Geodudes. Se eu não me engano. Dois Geodudes e um Onix. Vem aqui, viado. Geodude. Nossa, o nome do cara era Hitler, velho. Hitler Marcos? Eu acho que não, mas... Era bem parecido. Orix. One Hit. Boa, garoto. I love you. Todo mundo gritando. Radamantes. Radamantes. Todo mundo gritando, vai. Grita, grita aí. Paras. Inseto lixo. Inseto, tipo... Não é inseto, né? É inseto, ó. Foi inseto, cara. Não é aqui, mas eu vou ver o que tem aqui. Um Eita. Eu não sabia que tinha alguma coisa. Um Revive. Lol. Revive é bom. Não, vou batalhar. Ah, viado. Não. Que filha da puta, velho. Caralho. Viado, cara. Vamos usar o take, porque... Acho que a gente vai lutar com os manos ali. Mais uns manos ali. Os manos dos fósseis, tá ligado? E acabou o meu PP do Viner Weep. Mas tá chegando logo. Viado. Paras, nível 12. Não quero. Caralho, meu jovem. Cheções, que caverna chata. Vai ter um lixo Rocket aqui na nossa frente. Bixa, bixa, bixa. Ah, Ratatá de novo, velho. Eles são os humanos. Jesus, velho. Só tem Ratatá e Zubat. Você vai ver. Até mais pra frente é assim, cara. É a mesma coisa. Vai ter o Hatgate e o Gobat. Então vamos ver. Pra isso, fui pra onde? Fui encontrar um Geodude. Óbvio, né? Já sabia já, galera. Caralho, só tem Geodude nessa porra. Ah, é. O que é que tem o quê? É que tem Pokémon tipo água. Então vamos lá. Matar com esse trouxa. Ah, não, velho. Vamos botar ele pra dormir. Bota pra dormir, Radamantes. Porra, Radamantes. Tu só falha, cara. Tu é uma bicha, velho. Aê. Boa. Apelância do pai. Dorme mais uma rodada, por favor. Aê. Uhul. Boa. Dorme mais uma rodada, por favor. Pokémon que ele usou, eu nem vi, cara. Coffee. Dorme. Boa. Ai, mano. Cara, é muito bom, cara. Eu me vi suor. Será que a gente não tem Pokémon de fogo no começo, né? Não sei se eu pego o Jotium. Mano, acho que eu vou pegar o Electabuzz, né? É muito foda o Electabuzz. Agora, não sei se eu pego o Lapras pra Pokémon de água e de gelo. Ou pego o Vaporeon. Acho que eu vou pegar o Flareon, né? Flareon. Flareon. Sei lá, vou falar o nome desse Pokémon. A evolução do Ive de fogo lá. A gente dá uma pedrinha de fogo. A gente evolui. Eu posso pegar um Grown Light, né? É, eu vou pegar um Grown Light e evoluir pra um Arcanine. Porque ele é bom. Muito foda mesmo. Não sei, não sei. Vamos ver até lá. A gente vê a nossa turma. Nosso grupo. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho do controle apertando. Helix fóssil. E o Klaus... Não, eu dou-me fóssil. Vou pegar esse aqui, ó. Eu vou deixar o... Eu não sei, cara. Cara, eu faço detalhado. Eu não sei os bagulhos, né? Feião. Eu vou deixar o site dos fósseis aí embaixo pra você ver qual que você vai pegar. Porque eu acho que um é o Kabuto e o outro é o Manite. Você ia dar puta, não queria dar pra gente, você viu? Ele ia ficar com os dois. A gente batalhou. Aí ele deu um pra gente. Irregulado, maldito. Então, galera. Chegando aqui. Aqui a gente aprende, acho que Mega Kick e Low Kick. Deixa eu ver. É isso mesmo. Mega Punch. E... Mega Kick. Não sei. Acho que eu vou aprender o Mega Punch aqui. Não, não vou aprender não. Vamos deixar mais pra frente. É... A gente passando aqui na frente não vai dar mais pra voltar, tá? Opa, aqui a gente vai ter um TM. Pelo que eu lembro. Isso, TM05. A gente passando aqui não dá mais pra voltar. Então tá. Aqui tem um batismo muito bom pra você ocupar seus pokémons. Que eu vou fazer isso. Fala do vídeo, vai. Vamos aqui no centro do pokémon. E aqui é o ginásio de Cerulean. Cerulean City. É o ginásio da Misty. Como vocês já... Estão esperando por isso. Vai ficar pro próximo episódio. E é isso. Se gostou, dá like. Dá aquela ajudinha. Se gostou muito, adianta nos favoritos. Se você quer ver detonados de Pokémon FireRed. Vídeo de Grand Chase. E os que tá vindo por aí. Que eu não posso falar por enquanto. Se inscreve no canal, beleza? Radamandis aqui. Radamandis indo. Fui!